Música Fala galera, Marker aqui, antes de assistir o vídeo, espero que vocês se inscreve no canal e deixe o like É só isso amigos, agora vamos pro vídeo, falou, tamo junto e é nóis O vídeo deu bem Que condição é legal Nota de batos, tem muita velocidade aí Bem a pancada explodiu na zaga Fiz bem o corte Grande jogada Com toda a categoria que são os craques no Futebol Interativo Todos passamos desse primeiro tempo ao vivo, o melhor futebol do mundo pra você aqui no Sport Interativo Galera olhando bola nele, porque ele quer jogo Estou ali falando com a galera, ele quer jogo O árbitro mandou o jogo seguinte, foi apenas lateral Mais um Esse árbitro é um banana, André Esse árbitro é um banana Pode equipar no futebol brasileiro Vitor, certo ou Rodrigues? Já estava tomando pressão O outro contra 11 Agora a tendência é se prejudicar mais Troca de parte, tem muita velocidade aí Fim de papo nesse primeiro tempo E aí quem empata quer virar, né? É, quem empata quer virar Quem faz um, quem diminui, quem empata Quem empata quer virar Chega, né? Fim de papo nesse primeiro tempo Bora rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo Maicon Deminou bem Vamos ver agora, quem sabe agora Viajeou o árbitro Viajeou o árbitro Eu até trabalhava a ver se o bandeiro se montou Porque foi um absurdo a milite gol Com toda a categoria que só No 11 contra 11 Agora a tendência é se prejudicar mais E vamos ter Que torcida vem junto contigo Vamos ver agora, quem sabe agora Quem vê o replay, eu acho que foi Nossa, de fato tem muita velocidade aí Se eu não quis saber ele brincar, ainda tem um taco mandou a linha de fundo Vamos até 48 Vai fazer, vai fazer o gol Parece que sentiu ali Tá forçando, tá reclamando muito de dor ali Ih, rapaz Ih, rapaz Meio direto, eu acho que foi muito, muito de verdade Vai virar um jogo espetacular, se já era espetacular agora vai ficar mais espetacular ainda Chega, né Ih, papo nesse primeiro tempo Grandes traques, grandes jogos E sempre gotado de uma maravilha Grande passe Não, pô, é brincadeira, eu não fiz faculdade Pra conectar o gol Já viu ali, só falando com a galera, ele perdeu Botou na frente Foi caldo Já ficou no chão, pediu pelo que ganhou Já tem amarelo Já tem amarelo Comer de cartão O verdadeiro cai, ponto Parou a jogada Que conexão é legal Lançamento na frente Você sabe, né Quando ele tá toda manhã Bem levantamento Pro campo de ataque Pegou mal, hein Pegou embaixo Não deu Voltou ao normal Levantamento pra área Subiu pra 4ª zaga Viajou o árbitro Viajou o árbitro Tem até que olhar pra ver se o bote de bandeira se meteu Porque foi um absurdo Anular esse gol E você sabe, né Quando sai gol Você pode O José da padaria, rapaz Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Lá vem, lá vem, lá vem Lá vai, lá vai, lá vai Embora Que lance Que lance Que pena Que não deu certo Fim de passo Levanta os braços do árbitro Fim de passo Levanta os braços do árbitro Chega 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 Obrigado.